E aí, seus lindos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal de última hora. Isso porque eu estava toda lendo aqui gravando vídeos pra vocês e eu acabei de receber uma caixinha maravilhosa do produto que eu já mostrei aqui pra vocês E aqui eu já abri, né? Só a caixinha e olha o que tem dentro! É o novo perfume da Anitta, uma fragrância nova. Se você não sabe, a Anitta desenvolveu em parceria com a marca farmacêutica CIMED um perfume para a região íntima. Primeiro, eles tinham lançado três perfumes e os três eu já comprei e mostrei pra vocês. Então, se você quiser assistir, tá aqui nos cards. E recentemente, eles lançaram este perfuminho novo. Você pode ver que ele tá lacradinho aqui em cima, ó. Eu não mexi nada nele ainda, então eu vou abrir com vocês e sentir se o cheirinho é bom ou não. O nome da fragrância é Alpha e pela cor também lembra muito perfumes masculinos. Então, sinceramente, eu não li nada sobre esse perfume. Eu só vi que lançaram novo, fui e já comprei. Então, a minha primeira impressão é que talvez este perfume aqui seja mais voltado para o público masculino. E na parte de trás da caixa, tá escrito assim, ó... Uma marcante fragrância que traz a combinação amadeirada de especiarias como âmbar, cedro e patchouli. Eu confesso que não sabia o que era esse negócio não, tá? Eu procurei no Google e parece que ele é um parente da hortelã, diz que é ótimo pra pele. E daí, no final, tá escrito assim, pra você espalhar sua confiança por onde estiver. Mas vamos parar de falar abobrinha, né? E vamos começar a abrir. Vamos acelerar o vídeo. Rolou mó polêmica na internet quando lançaram esses produtinhos aqui porque falaram que aquela tatuagem do Breuco Danita, sabe essa história? Não sei se você se lembra. Mas parece que a tatuagem dela é um desenho que está aqui dentro da tampa. Que, no caso, seria essa tatuagem escrito LOVE. E esse código QR do lado, ele te manda direto pro site. Mas agora, pra ser 100% sincera, eu não sei se a tatuagem dela está escrito LOVE ou se é só o coraçãozinho. Eu fico pensando nisso porque tatuar o Breuco deve ser muito difícil, né? Então, vamos experimentar agora o produto de fato, né? Ai, morro de medo de quebrar essas coisas, gente. Ficou desastrada. Mas bora. Vamos agora, né? Pra parte mais importante, o cheirinho. Se for o cheiro que está bem aqui na pontinha, ele é bem levinho. Mas é que eu não espirrei nada ainda, tá? Só cheiria tanto. Vamos ver. Meu microfone vai ficar cheiroso por um tempo. Gente, é gostoso. Ele é bem neutro e, realmente, ele é mais voltado para o público masculino. O cheiro dele não é nada forte. Sinceramente, ele parece um perfume bem diluído, o que, pra região íntima, eu acho ótimo. Porque ninguém merece você dar uma... né? Fazer um bola gato lá no cara e o maior cheiro de caiaque black no teu nariz. Eu não sou nenhuma sommelier de perfume, tá? Mas o que eu pude sentir quando eu espirrei e emperteou o quarto todo é que o cheiro dele, realmente, ele é mais amadeirado. Porém, eu consigo sentir algumas notas, umas leves fragrâncias, um pouquinho mais doces. Mas não é nada enjoativo. Vou dizer pra vocês que, assim, dos quatro perfumes que eles lançaram, esse alfa aqui é o que o cheiro mais me agradou. Né? Quem sabe eu dou uma borrifadinha lá no peru do boy, né? E já... Se você não assistiu o vídeo com a análise dos três primeiros perfumes, deixei nos cards e também deixei na descrição aqui embaixo desse vídeo, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não esquece aquela... Ui, dedadinha maravilhosa que me ajuda muito. E também comenta aqui embaixo o que você achou desse perfume. Vai querer experimentar? Não esquece também de se inscrever nesse canal, porque eu tenho certeza absoluta que vai ter outros vídeos que você vai adorar. Fechou? Um milhão de beijos! E aí Vamos lá.